Mozão, oi Gilio, olha que ele é muito lindo, né? Que fofinho, muito fofinho Mozão, é o seguinte, tem uma proposta pra te fazer Desafio de futebol valendo os produtos que você quiser da Puma Só que é o seguinte, você vai ter que cumprir todos os desafios Se você não cumprir, tudo que você quiser é da Puma Só que se você não cumprir um dos desafios, é castigo Você ouviu isso, filho? Quer, Gilio? Quer pra você também? Se eu quiser E aí? Eu falei nada de tudo que eu quiser da Puma Desafio de futebol Valendo todos os produtos da Puma Mas se você não cumprir os desafios, todos Castigo Entendeu, né? E aí, filho? É, eu acho que vale a pena Vai? Lógico, ok Então bora pro campo? Bora pro campo, valendo E aí, esse dia chegou o filho Olha, os humilhados foram mesmos Olha lá, galera, vocês acham que ela tá querendo ou não? Já tá no campo, já, mano, olha lá Olha lá, tá até treinando já Olha lá Pegou na goiaba Que é isso, hein? Você tá querendo, hein, mozão? Tá preparado? Trouxe até as bolas já? Faz muito, muito tempo que eu não jogo bola Depois que você engravidou, você jogou bola? Não Não faz tempo mesmo Então o último desafio Tava mais naquela, aquele pique de jogadora Agora eu tô assim, mais no pique de man Entendeu? Eu desacelerei, mas vamos lá, né? Então vamos ver Se você conseguir cumprir todos os desafios Tá lá Tá, mas só que vamos fazer então Tipo Se eu fizer um desafio, daí eu já ganho um presente Não O que? Você quer boi? Não Se você quer moleza, você entra no pudim Eu já ganho um presente Dois Negativo, negativo Tem que cumprir todos os desafios Não, não, não Ou cumpre todos e ganha Ou se não cumprir um, já paga castigo É, filho Aqui é assim mesmo Não, não, não Não, não Mas não Gagueja não Vamos embora Bom, galera Vamos começar então O seguinte, mozão Dividir o desafio em duas partes A primeira Eu vou ganhar um hackbull Não A primeira parte do desafio É conhecimento de futebol E a segunda parte Desafios no campo Pra ver como é que você tá no chute Então vamos começar aqui Que é mais de boinha Só pra você aquecer o cérebro Pra ver se você tá com quebra no cérebro, moleque Eu separei aqui dez jogadores de futebol Cinco brasileiros e cinco estrangeiros E você tem que acertar Desses dez Você tem que acertar no mínimo Seis Tá Seis tá bom, né Sessenta por cento Primeiro jogador Que aparece na tela Ah Você já quer me dar Quem fala Ai, caraca Tá muito fácil Ó, ele ainda não deu Pra ajudar É Bli, Bluís Puta Esse eu já pensei que você não ia acertar Eu vou no camarote dele Davi, Luís Ela confundiu os caras Não, mas aí eu acertei É o Dudu Ela acertou Eu não sabia Você precisa da memória É que eu tava cantando num diminutivo Daí, ó Torcida do Corinthians Joga muito, hein Willy Puta Ela acertou Não, não Você tem que acertar sete, então Não Não, sério Daí agora você começa a meter os coreanas É, agora é o último brasileiro Verdade, vai começar a ficar mais difícil, galera É, Vinícius Júlio Puta Ela tá nervosa Ela não vai de primeira Mas ela tá acertando Eu não sei qual que é Mas eu não Cinco já? Já cinco já Agora começou os estrangeiros Agora vai ficar difícil Real Madrid Campeão da Champions Real Madrid? Ah, pô Madrid Eu adoro ele Sério? Ah, galera, tá muito fácil Eu pensei que ia ser difícil É porque a gente tem um estilo de jogo parecido É o Lewandowski Puta, hein Não é possível Amor, você tá dando uma Você viu antes Você viu antes Não, mas isso aqui é só o primeiro desafio Lembra, né O Lewandowski é o melhor do mundo Você tem que cumprir os quatro desafios Pra você ganhar Isso aqui é impossível, ó Vai Contratação bombástica do City Cinco segundos Cinco Não, não, não Três Calma, calma, calma Não, você não tinha falado nada de teu Calma, é que eu sei Não, esse você não sabe É muito difícil Será que é porque ele passou gel? Calma, calma, calma Começa com H Vamos ver se acerta Não Essa aqui é Haaland Ah, não, eu nunca Não era ele Já acertei, acho Sete? Não, você acertou Seis Não, sete Ah, eu curto lá Puta, acertou Então já vai o último Já que você ganhou o primeiro desafio Vou te mostrar o último qualquer Quero que é muito fácil Ah, galera Eu devia ter escolhido o mais Mas os times Vai ser mais difícil Você vai ver os times Ó Esse aqui é muito fácil Ah, é um bateu, né? É, acertou Primeiro desafio então Concluído Muito fácil Mas a gente vai começar assim Vai começar facinho E o último desafio Você vai ver de futebol no campo Vai ser quase impossível Para você fazer Porque começa no mais difícil Agora vamos para os times então Galera, segundo desafio Primeiro ela cumpriu Primeiro desafio dos jogadores Cheque Muito fácil Bom, segundo desafio então Agora, mozão Times de futebol Cinco brasileiros E cinco estrangeiros Agora ficou muito pouco mais Segue Amor É... Vasco? Acertou! Tem um V aí Ah, tem um V Mas tem um... É, clube de regatas Vasco da Gama Ah, Flamengo Ai, velho Ela é boa nesse negócio Não, agora vai Agora que vai começar A complicar um pouco Fica vendo Ah, vai Ela é boa, velho Acertou três, né? Tem que acertar sete Eu sei Recife Do Recife É Um Esporte! Ai, caramba! Puta, que caramba! Como que você lembrou? Nossa, ela acertou mesmo Do Recife, velho Quanto você acertou já então? Quatro Quatro De sete Último brasileiro Vamos 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 Clube Atlântico Primeiro Quando Pode Ela sabe até o hino Cara, ela é muito boa Eu gosto De todos os vídeos É verdade É isso aí Ó, os próximos ativos que eu vou ver com ela, galera Vamos fazer os meus Difícil Esse é difícil É, calma, é do... É do... Não, não, para, mas não fala Leon Errou É da Espanha Atlético de Madrid Ah Ué Atlético de Madrid, filha Do mesmo cidade do Real Madrid Não é grande Não Torcida do Atlético de Madrid Você acertou quantos então? Cinco? Já errou? Agora vai ficar difícil Isso aqui é difícil também Vamos por mais Vamos por mais Você tem que acertar mais dois, hein? É, Borussia Puta, que burro Ah, mas não está escrito que é Borussia Calma, calma Fala o que é Turquia Chorou Chorou Galatasaray Tá vendo que tem um genio É esse aqui, ó Então, você... Ó, você tem que acertar mais um Mas eu não posso Faltam dois, filha, só Tem dois, eu vou acertar um Você tem que acertar um, filha Ah, mas pô, você é Borussia, né? Borussia, hein? É, Turquia É, Liverpool Ah, acertou Mas foi mais difícil Acertou um sete, ó O último Então, mas o último Você ia acertar fácil Que a gente, ó, qualquer Calma, Adri Acertou Conhecimento de futebol Ela não está com câimbra no cérebro O cérebro está funcionando legal Não, eu só errei dois Porque, tipo Vamos combinar, né? Porque Atlético de Madrid Você vai falar que é pequeno? Vai, agora vamos ver Como é que está essa super noca aqui Desafio de futebol no campo Terceiro desafio Lembrando que está valendo Todos os produtos que você quiser Da Puma Todos Todos vezes três Não, todos que você quiser Galera, só que antes do terceiro desafio Já vai seguindo a gente no Instagram Primeiro a Puma Arroba Puma Brasil Está aparecendo aí embaixo Depois vai lá me seguir Arroba Mateus Gozum Arroba Laís Toma E a nossa câmera também Vai lá Quer aparecer no vídeo? Não Não quer aparecer Mas sigam A minha irmã e a câmera de hoje Que o nosso canal é assim mesmo, galera No improviso mesmo Arroba Gabi Gozum É seu Instagram Está aparecendo aqui embaixo também E também não se esquece de se inscrever no canal É só descer aqui no botãozinho vermelho Escrito inscrever-se É de graça, mano Vai ajudar pra caramba o Gozum E já deixa o like nesse vídeo Se você gosta de desafios de futebol Deixa o like Eu, por exemplo, adoro E se você quer que eu faça mais Nesses tipos de vídeo com a Laís Também deixa o seu likezão Shurout 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 De quatro shurouts Você tem que fazer no mínimo Dois Nossa, amor Não, tem que fazer de três um Você quer? Assim? Tá bom De três um, de qualquer forma Você podia errar dois, entendeu? Só que eu vou te dar um boizinho Ao invés de ter naquele gol menor De sua site Vou fazer no Gozum profissional Gente, eu sou muito boa Vou bater no ângulo, hein? Pessoal Você tá preparado, amor? Eu não vou dar chance Já tô avisando Porque tem duas coisas que ninguém segura O que que é? Não sei Caganeira E a Laís Quando quer ganhar presente Opa! Nada Não, você jogou o corpo O que? Jogo de corpo, por isso mesmo Você falou certinho, jogo de corpo Você jogou o corpo Eu não joguei o meu Eu falei que eu não ia dar bom Você tem mais uma chance Você não vou dar a vida, óbvio O que? Não foi falta Galera, vai deixar nos comentários Foi falta ou não Eu não posso dar chance, fia Se você não fizer, você já perdeu Última Ai, cagando Ai, cagando Eu bato shootout melhor que o Matheus Comenta aí se vocês acham Hashtag lá, eles batem shootout Eu usei a técnica que eu sempre falei pra você, né amor? Qual a técnica? Chegar e mandar Aprende aí, galera Especialista de shootout Arrasta aqui pro meu curso Vai, sem rolar sua mão pro último Quarto e último desafio, mozão Bola rolando que a galera curte demais Três chutes, você tem que fazer um gol Eu no gol Lembrando que Se você fizer um gol Ganha todos os produtos da Puma Se não fizer É castigo pesado Primeiro chute Preparada? Primeiro e último Vai, vai Vai Caraca Oitei Oitei Oitei, mas tem goleiro, né? Segundo chute, agora é mais É o melhor do mundo, graças a Deus, pai Obrigado, senhor Obrigado, pai, céu Vai, queridos filhos de santa bem Melhor do mundo, graças a Deus É aqui agora, bebezinho, ó Você viu que eu não vou dar boi pra você, né? Você viu que não tem boi pra você não, né? É, porque eu tô te dando Um chute Ó Um Ela tá aguardando o melhor pro final É isso Eu tô só descansando, ó É, é isso Vai Último chute É agora Ou nunca Música dramática Vai Valeu Ah, mentira, velho Não, 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 não é possível, velho Que gola Tô Au Se alejei, mas eu fiz o gol E Tô Ah, mentira, velho Pegou na goiaba Ô, ô, ô Não, esse foi o melhor do mundo, graças a Deus Muito obrigada Ela parece que a pessoa Ela errou o chute, velho Não, amor Você errou Não, eu vi você ali, ó Não é possível, velho Olha onde entrou a bola, galera Na gaveta, mano E ela errou Ela mirou Fala sério Você mirou lá Pegou no bico do pé E foi pro outro lado Foi lá onde a coruja dá Não acredito, velho No buraco da coruja Gostou? Ah, tá valendo, bebê Ganhou, não É gol É gol, é gol Parabéns Esse beijinho Ai Promessa é dívida, né? Eu sei que você pegou errado Falei? Partiu Loja da Puma Ganhou Agora a gente se verá lá Loja da Puma No Catarina Outlet Em São Paulo Valeu? Ganhou, galera Partiu Loja da Puma Galera Chegamos, hein Olha o sorrisão dela Olha o sorrisão Tamo aqui na Loja da Puma No Catarina Outlet Então, como você ganhou o desafio Você vai poder escolher Tudo que você quiser Dessa mega loja da Puma Ai, ai, ai Quero só ver Olha quem tá aqui já Olha quem tá aí Esperando a gente aqui na loja Olha o seu filho O seu filho já tava aqui Caramba, tava esperando a gente Ô, galera Mas se liga nessa loja, mano Juro, ó Olha lá Promoção, ó Vai vendo, ó Quarenta Quatro mais peças Trinta por centímetros Mano, tem muita coisa Eu vou filmar algumas coisas aqui Da loja pra vocês E lógico que vou filmar Tudo que a Laís escolher também, né? Tá com memória O celular? Porque vai dar umas cinco horas Nem vem Aí, pra quem curte bola, ó Tá sem bola Olha essa bola do Ney, moleque Tem bola da La Liga Tem mais aqui, ó Meia de treino de futebol Roupinhas casuais Olha os tenisinho Que da hora, mano Nossa, eu vou levar, hein? Olha isso aqui, galera Que da hora, mano Ah, e óbvio que eu vou levar Coisa pra mim também, né? Inclusive esse bonezão aqui Que eu já tô na cabeça Já vou levar Tem as coisas da Laís Tem, porque ela ganhou o desafio Mas você acha que eu vou vir Aqui na loja da Puma No Catarina Outlet E não vou levar nada pra mim Vocês estão malucos Filho, você acha que a mamãe Vai escolher alguma coisa pra você? Ih, a carinha dele Ai, que bonvinho Você já escolheu? Então vai Olha, velho Não tem nem um minuto Que ela tá aqui Ela já escolheu, filho Você já escolheu tudo isso aqui? Tá louca? Nossa É, ganhou o desafio Ganhou, merece Ganhou Combinado, não sai caro? É, combinado No caso vai sair meio caro, né? Nossa senhora Que isso? Não, você vai abrir uma loja da Puma Não, mas eu vou provar Você vai abrir loja da Puma e Londrina Entendi Não, mas eu vou provar Olha isso Não, esse tênis aqui é legal Não, olha pro céu Feminino, esse é legal Olha pro céu Deixa eu ver o dele Nossa, filhão Esse é style, hein? Ó Não, esse é muito da hora De véu O que mais você pegou aqui? Conjuntinho Fera Não, olha pro céu Outro pro céu? Deixa eu ver Pega aí Ó a sacola, galera Já tá cheia a sacola dela Olha pro céu Ó o conjuntinho Ó o tamanhinho do conjuntinho Vou ver se serve você, filho Esse é um bebê muito style Olha esse Ah, esse é da hora Esse é da hora, ó Que fera Ó esse aqui, mozão Pega esse tênis aqui, ó Olha esse Lindo Ó, esse é bonito, velho Fala sério Ó, esse aqui também Nossa Isso é louco Eu pegaria todos Mentira que tem o chinelo do Ney, moleque Mentira que tem o chinelo do Ney Isso aqui não tem nem como não levar, né? Agora Que que é isso, mozão Não, dá um giro Dá um giro nas sacolas Olha o tanto de coisa que ela pegou, galera Pra vocês terem uma noção Tá noite, velho A gente chegou aqui, tava de dia Tá noite O Theo já dormiu Acordou, mamou Fez tudo Mas caraca A lojinha da Puma rendeu pra você, mozão Então vai Já mostra tudão pra galera aí Na frente da loja, vai É, tá com vergonha, né? Pegou muita coisa, né? Olha isso Que coisa Então vamos pra casa e depois você mostra Pode ser? Em casa Então tá Filho, sua mãe tá doida E olha, ele já tá de Puma Mas essa aqui ele já tinha Dá um close na roupinha dele Chama, essa aqui ele já tinha, né? Mas nossa, que fofinho Ele é muito fofinho Você é fofinho Tcharam Bom, galera, vamos lá Ganhou o desafio Fez a festa, hein, mozão Viu? Ela é Puma desde criancinha Vai, mozão, mostra aí Ó, já vou começar bem Bem bapho Olha essa Uma blusinha que combina com a bermuda Hum, comprou o kit Meteu o kit Tipo um kit super, super power O louco, até blusa Aham, porque ó Na verdade dá pra usar com essa ou com essa Cê é louco Olha essa Jaqueta Que isso, mozão? Lúcio Lúcio Não, deitou Esse kit Esse kit que você deitou Aí, umas meinhas aqui É, meinha básica, né? Tem que ter, né? Já que podia pegar tudo, né, mozão? Pega meia Pega tudo não, né? Olha, mais meia Vai comprar meia nunca mais na vida Ó, topzão Academia Hum, ela gosta Vocês viram que ela gosta de conjunto, né? Aí, moeirada Gente, sério Muito lindo Aí tem umas basiquinhas, ó Ah, galera, já mostra esse vídeo aí pra sua mãe Pra sua tia, namorada, esposa aí Vai vendo Que isso, mozão? Vai não, não fez a festa não Imagina Olha lá Só na primeira sacola, galera Tem mais três Ó, esse aqui combina também Com a calça Entendi Olha que linda a calça Entendeu? E tem mais esse E o último aqui Outro conjunto? Uhum Ela gosta desse conjunto mesmo Olha lá Ah, olha o detalhezinho aqui Ó Nossa, esse é louco Esse aqui é legal Depois vai ter um Detalhezinho aqui Puma fashion Que exemplo Próxima sacola E a próxima Meu pai amado Isso aqui foi só a primeira, galera Olha lá Olha, moeirada Já esclarei a sala Ó Ó a meninha dele que bonitinha Essa meninha você deitou mesmo Ai, gente É muito estiloso Ó Olha lá É um bem estiloso ele, né? Aí umas jaquetinhas, olha Um conjuntinho É muito óbvio Olá Não, olha que lindo Levantei, levantei Esse aí é legal Mostra aí Ó Snoop, ó Todo Todo de Snoop Ó Esse outro Esse é legal também Olha que lindo Que luxo Conjuntinho Ele tá É meu Olha Ele tá lá É meu É meu Não, e agora Vai ficar muito bonitinho nele Agora Pra fechar com chave de ouro Olha a caixinha que fofinha Olha a caixinha Será que é tênis? Deixa eu ver Ah, caraca, moleque Ai, falando sério Nossa, esse é style Esse Não, esse aqui é muito fofinho Esse aqui é muito fofinho Acho que vai demorar uns meses Ó Pra servir nele, né? Ficou legal, ficou legal Isso ficou legal Eu vou demorar Porquinhos tênis que eu escolhi Este daqui Já até usou, né? Por sinal Olha lá Ai, você demora pra gravar o vídeo? Já Esse aí, top Topíssimo É Super confortável Sério? Vamos lá O que mais? Ah, mais um Mais um pretinho Hum, pretinho Já usou também, galera Tá até sujo Que isso, Jair Você só já sujou seu tênis Você usou uma vez Já sujou Tá lindo Esse é bonito, né? Esse é bonito mesmo É muito estiloso Com aquela meia Você vai inventar uma rata Hum, então vai Você tá gostando, amor? Ficou feliz demais, né? Você precisa ver a cara dela Lá na loja, galera Ficou mais feliz com tudo Resenha, velho Vai E agora o último Chama Que é um branquinho Nossa Esse é louco Perfeito Maravilhoso Deixa eu ver Mostra aí, mostra aí Não, esse aqui é bonito Esse aqui eu ainda não usei Pera, pera Muito perto Ó Douradinho Cê é louco Esse é bonito Eu amo tênis branco, velho Acho que fica muito da hora Obrigada, amor Gostou? As minhas escolhas Curtiu? Acho que tudo que tinha na loja Serviu em mim É verdade Galera, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Porque a Laís amou Né, mozão? Beijinho, mano Tamo junto demais Obrigado, Puma Brasil Um beijo pra vocês mais uma vez Muito obrigado pela parceria Por estarem sempre com o Gonza Aqui, ó Like? Likezão, né mozão? Pede o like aí Vai, já que você curte Deixa o like, né? É que eu te cortei Enquanto você tava rolando Então eu, deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Já siga Puma Brasil aí Que tá aparecendo aqui embaixo E também já vai seguir a gente No Instagram Mateus Gonzinho E Laís Toma Pra vários conteúdos exclusivos Pra vocês Tamo junto, galera E até a próxima Com Fala Se vocês comentarem muito Eu acertei essa Tchau, tchau galera Fomos